Salve galera do canal, estamos chegando com os resultados do UFC Fight Night Miami, a gente vai falar das principais lutas, aqui em cima tem o Instagram do canal e também não esquece de se inscrever e de deixar o seu gostei aqui para o vídeo, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho da primeira luta do card preliminar, o brasileiro Diego Lima enfrentou o Kurt Magui na luta que abriu este evento e terminamos com a vitória do Diego Lima, o brasileiro venceu a luta na decisão dividida, foi uma luta muito boa por parte do Diego, gostei muito da estratégia que ele adotou nesse combate, ele se movimentou muito durante os 3 rounds, não partiu tanto para a pancadaria franca, usou bastante o controle de distância e estava com a sua defesa de quedas muito afiada, o Magui até tentou levar a luta em alguns momentos para o chão, mas o brasileiro conseguiu defender as quedas, exceto uma queda ali no primeiro round, onde ele acabou caindo ali por baixo, mas nos 3 rounds o brasileiro mandou bem na defesa de quedas, ele conseguiu usar muito bem os golpes retos, ele estava conectando sempre o jab, o direto também estava entrando, a movimentação do brasileiro ele não ficava encurralado, ele venceu de forma clara na minha opinião, o primeiro e o segundo round, no terceiro round o Diego Lima estava vencendo também, mas aí no finalzinho, nos 10 segundos finais, ele foi tentar uma trocação franca desnecessária, acabou tomando um golpe, ele sofre o knockdown, mas ele cai bem consciente fazendo guarda, eu achei que não foi suficiente para virar o round, na minha opinião a luta seria 30-27 para o Diego Lima, mas mesmo assim teve um árbitro que marcou a vitória ali para o Kurt Magui por 29-28, eu não consegui enxergar esse resultado, para mim o brasileiro venceu os 3 rounds e acho que o Diego está no caminho certo, está melhorando o seu jogo, a defesa de quedas dele da luta do Yoshino Kami para essa luta, ele já apresentou uma melhora bem grande e acho que está no bom caminho, acho que pode sim fazer uma boa caminhada dentro do UFC. Então é isso galera, eu não falei só dessa luta, comentei também de outros combates, vou deixar a playlist aqui no canto e não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo aqui do UFC Miami. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend